Eu sou Brotinho E foi aí que encontrei meu coroão De bolso cheio de dinheiro que colosso O gente fina me mostrou com paciência Que angústia come, mas se come sem caroço O gente fina me mostrou com paciência Que angústia come, mas se come sem caroço É isso aí, seu moço Caldeira o velho é que dá o caldo grosso É isso aí, seu moço Caldeira o velho é que dá o caldo grosso É isso aí, moçada Meu negócio é um coroa De uma boa Fui à cidade fazer compras da semana Minha comprinha encheu um caminhão torto O crediário me pedindo garantias Tanta exigência, ai meu Deus, que alvoroço Cheque, visado, CPF, identidade E ficha limpa como a água de um poço Mas eu não tendo nada disso pra mostrar Quem me salvou foi o coro e o seu endorço Mas eu não tendo nada disso pra mostrar Quem me salvou foi o coro e o seu endorço É isso aí, seu moço Caldeira o velho é que dá o caldo grosso É isso aí, seu moço Caldeira o velho é que dá o caldo grosso E eles forçam da panela, né? E nós gostamos do caldeira o velho Ô, tem, vai, coisa boa Saí com o cara cheirando meia idade Por causa dele quase tudo calabouço O peluchinha era duro e fara fino Calça apertada, rosa, choque sem o bolso Na choperia roncava ter muita grana Mas pra pagar meteu o pé pelo pescoço Mas meu herói chegou ali e me mostrou Que homem coroa não é metade nem esboço É isso aí, seu moço Caldeira o velho é que dá o caldo grosso É isso aí, seu moço Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Caldeira o velho é que dá o caldo grosso Obrigado.